Música As focojudas O baile todo Pula, sai do chão, vê se é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado e eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Sou as cachorras As preparadas As focojudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas As focojudas O baile todo Pula, sai do chão, vê se é o bonde do tigrão Libere a energia e vem pro meio do salão O baile está tomado e eu quero ver você dançar Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim Sou as cachorras As preparadas As focojudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas As focojudas As focojudas O baile todo Lembra que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Quando vejo focojão, rebolando no salão Não consigo respirar, fico louco pra pegar Mano, eu tô te preparado, que o tigrão vai te ensinar Agora é ruim se tu fugir, que o tigrão vai te guri Se tu corre por aqui, eu te pego logo ali Eu vou lutar até o fim, vou trazer você pra mim Eu te chamo bem assim Sou as cachorras As preparadas As focojudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas As focojudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas As focojudas As focojudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas As focojudas O baile todo As focojudas As focojudas As focojudas Tchau.